Boa noite, pessoal. Mais uma aula de matemática. Vamos definir agora o logaritmo, que é uma revisão de função. Nós revisamos função do segundo grau, função exponencial e agora logaritmo, função logaritmo. Então, vamos definir o logaritmo. O logaritmo é muito aplicado na química, física, biologia, geografia, na matemática financeira. Na geografia, ele é usado controle populacional, ele é usado para medir a intensidade dos terremotos, é usado também para medir a intensidade dos sons, que é a escala de decibéis. Na química, ele é usado para calcular o pH, que é o potencial hidrogênio iônico. Na matemática financeira, a gente usa em juros compostos, para calcular juros compostos. Então, tem muita utilidade os logaritmos. E um grande estudioso dos logaritmos foi John Napierre, que viveu de 1550 a 1617. O logaritmo também, ele serve para a gente calcular esse tipo de equação exponencial aqui, 2 elevado a x igual a 3. Eu não escrevo 2 na base 3, nem o 3 na base 2. O logaritmo, ele é o inverso do exponencial. Então, para calcular um logaritmo, eu transformo ele em um exponencial. E para resolver um exponencial, a gente tem que escrever na mesma base. Então, aqui, esse tipo de logaritmo, 2 elevado a x igual a 3, eu não consigo escrever na mesma base. Então, isso aqui também tem como eu resolver usando os logaritmos, tá? Então, deixa eu definir logaritmo. Vamos ver um probleminha aqui, ó. Qual é o expoente que se deve dar ao 2 para se obter 8? Então, eu tenho 2 elevado a x igual a 8. Qual o expoente que eu dou ao 2 para obter 8 como resultado? Dá para fazer de cabeça, né? 2 ao quadrado é 4, 2 ao cubo é 8. Então, 2 ao cubo é 8. Esse 3 aqui, que eu dei para a base 2, esse 3 que é chamado de logaritmo, tá? Então, esse x igual a 3 é o logaritmo de 8 na base 2. E se indica log de 8 na base 2, ó. Então, eu tenho que o logaritmo de 8 na base 2 é 3. Que aí, quando você transforma no exponencial, ó, 2 ao cubo é 8, certo? Então, ó, esse 8 aqui, ele é chamado de logaritmano. O 2 é a base, o 3 é o logaritmo, tá? Então, matematicamente definindo, ou não, linguagem mais matemática, eu tenho que dados dois números reais e positivos, A e B, sendo A diferente de 1, chama-se logaritmo de B na base A, o expoente que se deve dar, o expoente que se deve dar à base A, de modo que a potência obtida seja igual a B. Então, ó, log de B na base A é igual a X, o que se indica que A elevado a X é igual a B. Então, B é o logaritmando, o A é a base, o X é o logaritmo, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Logaritmo de 9 na base 3 é 2, porque 3 elevado a 2 é 9, tá? Então, 9 é logaritmando, 3 é a base, o 2 é o logaritmo. Log de 1.000 na base 10 é 3, porque 10 à terceira é 1.000. Então, 1.000 é o logaritmando, 10 é a base, 3 é o logaritmo. Vamos resolver alguns exemplos, ó. Usando a definição, determino o logaritmando B sendo a base 3 e o logaritmo 4. Então, vamos calcular o logaritmo de B na base 3 igual a 4. Então, é só transformar no exponencial. 3 à quarta igual a B. B vai ser 3 à quarta, que é só calcular essa potência. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Tá? Exemplo 2. Usando a definição, determine a base A na expressão log de 8 na base A igual a 3. Vai ser A terceira igual a 8. Fatorando 8, é 2 ao cubo, né? 2 ao cubo é 8. Como eu tenho que os expoentes são iguais, as bases também serão. Então, A igual a 2, tá? Olha, mais um exemplo. Usando a definição, calcule o logaritmo de 27 na base 9. Então, log de 27 na base 9, eu quero o logaritmo, né? Então, eu chamo de X. Então, eu tenho que 9 elevado a X é igual a 27. fatorando 9, ó. 9 por 3 dá 3, por 3 que dá 1. Então, é 3 ao quadrado elevado a X. Vamos fatorar o 27? Ó, 27 dá por 3 que dá 9, por 3 que dá 3, por 3 que dá 1. 3 ao cubo, né? Então, eu tenho 3, 2X, 2X, 3 ao cubo, repito, 3 ao cubo, bases iguais, expoentes iguais. 2X igual a 3, X igual a 3, meios. Certo? Tá? Olha, uma observação importante. Quando não se escreve a base, convenciona-se que A é 10, tá? Então, quando a gente não escreve a base aqui, convenciona-se que a base seja 10. Então, você pode escrever log de 2 igual a log de 2 na base 10, que é a mesma coisa, tá? Então, quando a base não aparecer, não esqueça que ela é 10. Então, vamos ver mais alguns logaritmos aqui, ó. Letra A. Eu quero log de X na base 2 igual a 7. Então, eu tenho que 2 elevado a 7 é igual a X. 2 elevado a 7 é uma potência, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128. Então, X aqui é 128. Letra B. Log log de X na base 1 terço igual a 2. Então, a mesma coisa que a letra A é 1 terço ao quadrado igual a X, né? Então, X é só resolver essa potência, 1 terço ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9. Letra C, né? log de 27 na base X igual a 3. Então, eu tenho que X à terceira é igual a 27. Fatorando 27, né? A gente fatorou ali em cima, dá 3 à terceira. Os expoentes são iguais, estão as bases também. X igual a 3. letra D. Log de 1 sobre 9 na base 3 igual a X. Então, eu tenho que 3 elevado a X é igual a 1 sobre 9, né? Então, eu posso escrever 1 sobre 9 na base 3 como posso escrever também na base 1 terço. porque 1 sobre 9 fatorando aqui é 3 ao quadrado, né? Então, vai ficar 1 sobre 3 ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre 3 ao quadrado. Eu posso escrever 1 terço na base 3 como posso escrever também o 3 na base 1 terço. Então, vamos escrever 1 terço na base 3. Lembra que quando a gente tem potência com expoente negativo faz o inverso da base e o expoente fica positivo? eu posso fazer isso aqui também, ó. Quando eu faço o inverso aqui, ó, 3 sobre 1 mudo o sinal do expoente que fica menos 2. 3 dividido por 1 é 3 elevado a menos 2. Consegui escrever na mesma base X igual a menos 2, tá? Letra E. Log na base raiz de 8 na base 2 é igual a X. Então, eu tenho 2 elevado a X é igual a raiz de 8, né? O 8 fatorado é 2 à terceira. Eu posso tirar essa raiz transformando isso aqui no expoente fracionário. Fica 2 elevado a 3 mesmo, porque o expoente aqui o índice aqui da raiz é 2, então ele é o meu denominador, tá? Base iguais expoentes iguais. Então, prontinho, né? Vários logaritmos aqui. Vamos ver agora a condição de existência dos logaritmos, tá? Olha, na expressão log de B na base A igual a X só existe o logaritmo X quando a base A é positiva e diferente de 1 e o logaritmando B também é positivo. Tá? Então, resumindo, só vai existir o log de B na base A somente quando a base for positiva diferente de 1 e o logaritmando positivo. Então, vamos ver alguns exemplos, né? Para que valores de X existe o log de X menos 10 para que valores de X existe o log de 5X menos 10 na base 3? A base é 3 já é positiva e diferente de 1. O logaritmando aqui é 5X menos 10. A condição dele é que ele seja positivo, ou seja, seja maior que 0, né? Maior que 0. Então, tem que 5X é maior que 10. X é maior que 10 sobre 5. X é maior que 10 dividido por 5 2, né? Então, solução aqui, X pertence aos reais tal que X é maior que 2. Então, só vai existir logaritmo se o X for um número maior que 2, porque quando você substitui aqui, 5 vezes 2, 10. 10 menos 10 dá 0. Se for 3, 5 vezes 3, 15. 15 menos 10, 5. Então, só vai existir esse logaritmo se o X for maior que 2. Vamos ver um segundo exemplo aqui. Para que valores de X existe log de 7 na base X mais 2? A condição da base é que ela seja positiva, ou seja, maior que 0, e diferente de 1. Então, X aqui tem que ser maior que menos 2, X aqui tem que ser diferente de 1 menos 2, X diferente de menos 1, né? Então, solução aqui, X tem que pertencer aos reais, tal que X é maior que menos 2 e X é diferente de menos 1, tá? O X aqui tem que ser diferente de menos 1, porque se ele for menos 1, 2 menos 1 dá 1, não pode ter base 1, certo? Então, vamos ver agora as propriedades operatórias. Primeira propriedade, dados dois números reais e positivos, A, B e C, sendo A diferente de 1, eu tenho que o logaritmo de B vezes C na base A, é o logaritmo de B na base A mais o logaritmo de C na base A. Então, o logaritmo de um produto eu transformo no logaritmo da soma, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui, log de 6. Log de 6 é a mesma coisa que o log de 2 vezes 3. Então, eu tenho aqui um logaritmo do produto, né? Então, eu tenho que esse logaritmo de 2 vezes 3 vai ser o log de 2 mais o log de 3. Como eu não sei calcular o logaritmo de 2 na base 10 e o logaritmo de 3 na base 10, ele deu, tá? Esses logaritmos que não dá para a gente transformar numa equação exponencial de mesma base, ele já dá o valor, tá? Então, o log de 2 na base 10 é 0,3010 e o log de 3 na base 10 é 0,4771. Então, eu tenho que o log de 6 vai ser o log de 2 que é 0,3010 mais o log de 3 que é 0,4771. Então, o log de 6 vai ser 0,3010 mais 0,4771 dá 1,87437 0,7781 o logaritmo de 6 na base 10 é 0,7781. Agora, vamos ver essa equação aqui, ó. Eu tenho o logaritmo de 2 na base 3 mais o logaritmo de x menos 5 na base 3 igual a 2. Quero calcular o valor de x. Então, isso aqui, log de 2 na base 3 mais log de x menos 5 na base 3 isso aqui é igual a 2. Como aqui é uma soma, eu posso transformar no produto, logaritmo de 2 na base 3 vezes x menos 5 igual a 2, né? Transformando isso aqui, ó, uma equação exponencial, eu tenho que 3 ao quadrado é igual a que eu tenho 2 vezes x menos 5, né? Então, eu tenho 3 ao quadrado é 9, 2 vezes x é 2x menos 2 vezes 5 10. Então, eu tenho 2x menos 10 é igual a 9, né? 2x é igual a 9 mais 10. 2x é igual a 19. x é igual a 19 sobre 2. Então, só que como isso aqui é uma equação, eu tenho que ver a condição de existência do logaritmando. Condição de existência. O logaritmando que é x menos 5, ele tem que ser maior do que 0. Então, x tem que ser maior do que 5. 19 meios é maior do que 5. Então, essa solução pode ser 19 sobre 2, tá? Então, toda vez que for uma equação, você tem que ver a condição de existência, tá certo? tá? Então, vamos ver a segunda propriedade aqui. Vamos ver o que diz a segunda propriedade. O logaritmo de um quociente B dividido por C na base A é igual ao logaritmo do dividendo menos o logaritmo do divisor, os dois na base A. Então, eu tenho que o logaritmo de B dividido por C na base A é o logaritmo de B na base A menos logaritmo de C na base A. Então, transformo na subtração de logaritmos, né? Então, vamos ver aqui um exemplo, log de 2 terços. Vai ser o log de 2 menos o log de 3. menos Então, o log de 2 terços ele deu, né? O log de 2 que é 0,3010 menos o log de 3 que é 0,4771. Então, o log de 2 terços vai ser 0,3010 menos 0,4771. O sinal do maior é esse aqui, né? 0,4771. Então, é negativo, né? Subtraindo dá 1, 7 menos 1, 6 7 0,17 61. Então, o log de 2 terços é menos 0,1761. Tá? Vamos ver agora uma equação, né? Eu tenho o logaritmo de 2x mais 3 menos log de 3 igual a log de 7. Tá vendo que não aparece base? Então, é 10, né? Então, eu tenho aqui uma subtração eu vou transformar vai ficar 2x mais 3 dividido por 3 né? Isso aqui igual a log de 7, né? Então, eu tenho que as bases aqui dos logaritmos são as mesmas então, eu tenho como as bases aqui são iguais eu posso cortar os logaritmos e copiar 2x mais 3 dividido por 3 igual a 7 e resolver isso aqui aqui não tem denominador é 1 vou multiplicar aqui cruzado 2x mais 3 vezes 1 2x mais 3 3 vezes 7 21 então, vai ficar 2x igual a 21 menos 3 21 menos 3 dá 18, né? Então, x vai ser 18 dividido por 2 x igual a 9 agora, com uma equação nós temos que verificar se o x realmente pode ser 9 9 pode ser solução dessa equação, né? Vamos ver a condição de existência, então aqui é 2x mais 3 então, eu tenho que é logaritmando, né? ele tem que ser maior que 0 então, 2x tem que ser maior que menos 3 x tem que ser maior que 3 meios 9 é maior que menos 3 meios então, solução 9 tá? se por acaso não fosse maior aí não teria solução tá? Terceira propriedade o logaritmo de uma potência b elevada a n na base a é igual ao produto do expoente pelo logaritmo da base da potência então, vamos lá eu tenho que o logaritmo de b elevado a n na base a eu posso fazer n, né? pegar esse expoente aqui, ó passar ele pra cá multiplicando o log de b na base a então, vamos ver como isso aqui funciona eu tenho que o logaritmo de 2 é 0,3 calculo o logaritmo de 32 fatorando 32 por 2 dá 16 por 2 dá 8 por 2 4 por 2 2 por 2 1 então, eu tenho que o log de 32 é 1, 2, 3, 4, 5 é a mesma coisa que o log de 2 a 5 então, eu tenho que o log de 32 vai ser como aqui é expoente eu vou pegar esse 5 passar ele pra cá multiplicando o log de 2 então, vai ser 5 vezes log de 2 então, o log de 32 vai ser 5 vezes o log de 2 que é 0,3 tá? então, eu tenho que o log de 32 vai ser 5 vezes 0,3 dá 1,5 então, o log de 32 é 1,5 tá? agora, vamos ver esse segundo exemplo aqui, ó log da raiz cúbica de 2 isso aqui é uma raiz eu posso transformar numa potência com expoente fracionário então, vai ficar log de 2 aqui não tem expoente é 1, tá? então, vai ficar 2 elevado a 1 terço tá? então, log raiz cúbica de 2 vai ser eu pego esse expoente aqui que é um 3 passo ele multiplicando 1 terço vezes log de 2 então, log da raiz cúbica de 2 vai ser 1 terço vezes o log de 2 que é 0,3 né? então, eu tenho que o log da raiz cúbica de 2 vai ser 0,3 dividido por 3 então, log da raiz cúbica de 2 0,3 dividido por 3 dá 0,1 então, tá aqui as propriedades dos logaritmos tá? então, com isso vocês resolvem as questões da apostila 2 de 11 a 15 podem me procurar qualquer dúvida no privado tá? que eu ajudo a responder entregue na data estipulada pra vocês participarem do Mentes Brilhantes então, boa noite e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau